Estás a ouvir isto? Bom Estás a ouvir a tua voz? Estás a ouvir Agora sabe o que é que quer dizer? Estão a ouvir a minha voz Estão a ouvir a tua voz Ode é que me vim meter Olá pessoas Estava uma pessoa tão bem na sua vida Sofia Ribeiro No maluco Peleza É o que as pessoas do outro lado estão a dizer neste momento Obrigado por verbalizares Eu vou-te elogiar muito Já há tudo o que tenho para elogiar Para depois não ser durante o programa Eu acho que tu és uma das mulheres mais bonitas De Portugal Seguramente De figuras públicas Estás no top Vou arriscar top 5, top 3 Mas é a minha opinião Claro que isso não é uma novidade para ti E eu tenho que Antes de te dar a palavra E dizes obrigado por teres-me convidado Que é o que tu vais dizer, certo? Claro, como é óbvio Exatamente Eu tenho que dizer que a Sofia Segundo as palavras da própria Não está nos seus melhores dias Portanto o que nós temos aqui É a Sofia nos seus piores dias Portanto vejam bem a Sofia Olha, isso é jogo susto É esta de graça Portanto estás a usar as conversas que tivemos Antes de entrar em direto Para o programa Portanto É justo Isto porque eu disse que hoje estava num dia muito cansado Muito cansada Naqueles dias que as coisas não correm bem Exato E portanto Que isso nota-se Não Mas tu dizes que não Eu acredito Estou com um penso no lado Pois estou Porque Tu tens herpes Eu acho que não Se eu tivesse Aparecia, não é? Aparecia e desaparecia, não é? Sim Eu nunca tive herpes E agora De há um mês para cá Rebentou-me a boca duas vezes E achas E tens certeza que é herpes? Dizem que nós É o que dizem Que nós todos temos o vírus E que ele Eu já devo ter apanhado Eu já fiz muita porcaria na vida, Sofia Percebe? Eu também já tive E agora estamos a Estamos a pagar Estamos a pagar isso Mas se eu puder Eu acho que já paguei muita coisa Já não quer pagar mais nada Isso é verdade Isso é verdade Vamos falar sobre isso Mas a cena da herpes Se aparece Nós temos, não é? Sim Está inativo Se aparece, porquê que é? Porque as nossas feiras estão embaixo Faz ideia Deve ser Deve ser um conjunto de fatores Não é? Mas dizem que está muito ligado Ao sistema nervoso A ansiedade Stress Stress O corpinho Um bocadinho mais embaixo Não é? Os nossos As nossas defesas mais embaixo O Marquinhos O Marquinhos De certeza que está no plano Qual é que é o plano que está agora? Pronto Quando está muito tempo num plano É porque o Marquinhos basou É o maior Então eu posso estar a fazer aqui Os maiores disparates Que ele não pode mudar a câmera Porque saiu Viram a porta? Ajustou ali o geral E agora vai picar o geral Será? Agora Está focado? É isto Muito bom Eu não sei o que eu estava a dizer Estávamos a falar Basicamente de herpes E de eu ter trazido um penso Isto não é um bom programa Um programa que começa a falar sobre herpes É didático Não é? Claro Lá em casa De certeza que se estão a perguntar Será que eu tenho o meu herpes ativo? Ah, e a Sofia disse Eu vi num programa Eu aprendi com o Rui Unas E com a Sofia Que a herpes aparece Quando estou em estresse Quando não sei o quê Foi o médico que disse Foi o médico que disse Não fui eu Mas tu Tendo em conta O teu histórico Com doenças chatas Daquelas que Que chatinhas Tu tens de ter o teu estado Muito em controle Naturalmente estou mais alerta Estou mais desperta Para os sinais do meu corpo Que se calhar antes passavam Despercebidos Despercebidos Ou nem sequer davas importância Ah, não davas importância Exatamente Hoje em dia estou um bocadinho mais atenta Mas tu és obrigada a fazer aqueles testes Sim, tenho que fazer os exames de rotina Pelo menos durante Cinco anos Mais Mais recorrentemente Para ver se está tudo bem Como é que está tudo Se está tudo Portanto não foi isso Que agora te preocupou Eu quero ver que a minha Pai, se estivesse na tua situação Eu ia ficar muito a preocupar Não, não há como Porque eu sou Eu não sei Eu tenho o maior respeito Tu és Tu já eras Estavas lá em cima Por uma série de razões Mas depois de todo o processo Que tu E a forma como tu Geriste isso tudo É agora que nos vamos emocionar Ou que eu me vou emocionar Ah, então paro Tu ganhaste O meu respeito Para triplicar E a forma como tu Continuas a ser uma mulher Bonita Estou a ideologiada outra vez Não só por fora Mas pela tua aura Que se mantém muito fixe Que é até reforçada E mais luminosa Em do que eras antes Pai, isso é um grande exemplo Bom, mas antes de propósito Se estivesse no teu lugar Estava já Estou lixado Estou com a era Porque é o princípio do fim Vai para ser outra vez O bicho está aí outra vez Mas olha que eu não Eu acho que não há como Não estar um bocadinho mais Oi, o que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo bem Estar tipo Acontece alguma coisa E o teu cérebro Viajar de repente Não é? E começares a Fantasiar um bocadinho Eu normalmente Quando isso acontece Tento Não puxar por isso Não cair na especialidade Exatamente Fugir daí Porque senão Vives em ansiedade E sufoco constante Aparece-te uma mancha Ai, ai, ai Aparece-te um cagá Ai, ai, ai Eu acho que Convém estar mais Mais atento Passando ou não Por uma situação De doença Como eu passei E sem drama Sem drama Eu acho que O drama já é A situação em si Portanto Se nós pudermos Não lhe dar mais peso Do que aquele que já Já tem Tanto melhor Faz que fica mais Mais cool Mais fácil Eu não queria falar Sobre isto De quê? Disto Vamos já falar De uma cena chata E doenças E ocaraças Não Vamos a falar sobre herpes E agora estou a falar Desta pecoria Prontamos no seguimento No alinhamento Queres falar de homorródeas? Já falei Eu já falei aqui De uma coisa Já tiveste É assim que se diz Já tiveste Eu disse bem Dizeste como? Não, homorródeas Acho que é homorródeas Homorródeas Himo Himo Youtube não é? Está no Youtube Não, tarde demais Está em direto E vai estar para sempre E esse filho disse Homorródeas É uma coisa que os homossexuais Têm muito É homorródeas Ih, Rui, Rui O que é que fizeste, Rui? Já é tarde, já disse Não, é hemorródeas Tem a ver com sangue É hemorródeas Já tiveste? Então vou andando Eu já tive Não, por acaso não Pior cena do mundo Fala-nos sobre isso Aliás, eu não sei se já contei Esta história com o Valtudo Já contei esta história do Valtudo? Já contei, Marco? Não Eu tenho a melhor história De hemorródeas Sempre Quantos anos? Quantos anos? Não sei se vou escutá-la já Conta Anda lá Não é justo Tenho uma história de hemorródeas Vamos guardá-la para daqui a pouco Pronto Agora, não sei se já repararam Oi, o que é que é isto? Está aqui um mal de chupa-chups Hoje temos um patrocínio Que é o quê? Temos o patrocínio da chupa-chups Que está a comemorar 60 anos Eu não fazia ideia Que a chupa-chups fazia 60 anos Mas o que é certo É que eu já tenho quase 60 anos Tu tens Tem 44 Mas sim, às vezes com 60 E eu lembro-me sempre De haver chupa-chups E eu quando era pequenito Pois dava-lhe com chupa-chups Ah, mas todos Havia aqueles da Pito e tudo? Havia os da Pito e tudo Havia os da Chupa-chups Não era? Não sou sério da Chupa-chups Não podemos pronunciar o nome de outras marcas Eu acho que era Se não estou a erro Liga lá para os senhores Tinha Vou ligar Oh, senhor Chupa-chups É verdade que você tinha a Pito antes? Eu acho que tinha uns Aqueles Eu lembro ter Eu lembro Era isso Era uns que tinham uma cena do Isto tem um nome Fazia Ah, ah, ah Dava para tocar cenas Sim Eu que tocava Parabéns a você Eu não era tão Tão dotada Quanto tu Não tocavas bem o a Pito Não Não vou fazer trocadilhos Já fiz Já fiz Isto está a correr de manhã O que é que foi, Marco? Eu sabia que não devia ter vindo Isto não é a melhor forma de começar Bom, então a Chupa-chups Comemora 60 anos Estão todos convidados a ir ao site da Chupa-chups.pt Está aqui o site Consegue-se ter o site aí? Marco, diz-me que sim Nós não testamos isto Celebra o nosso adversário E os presentes é isto que usaves Portanto, há aqui passatempos Há presentes Vão aqui ao site da Chupa-chups Chupa-chups.pt Este site conta em material classificado Ok O que é que dizem aqui? Os conteúdos deste site podem provocar riso contagioso Recomendamos o seu uso Sem precauções E, portanto, há o convite para virem aqui Ah, havia uma com pastilhas Havia uma com pastilhas Não era? Sim Eu lembro-me E então qual é que é o meu desafio? Olha lá Era isto É o Melody Pops Até estraguei o micro Tens tanta razão É aí mesmo isto O próprio Chupa-chups era Eu não sei se eles Será que eles têm aqui isto? É para se tiverem aqui Ah, para se tiverem aqui Ah, não Eu só tenho o clássico É muito injusto É muito injusto Perdeu-me a né Perdeu-me a né Eu quero o Melody Pops para a próxima Porque agora o que vai acontecer é o seguinte Há muito tempo não fazemos um jogo Que é um clássico neste programa Que é o jogo do sério Ok E a minha proposta é Já fui No fundo eu estou a realizar Uma pequena fantasia minha Que é jogar o jogo do sério Com o Chupa-chups E a Sofia Ribeiro Eu e a Sofia Ribeiro Nós temos o Mega Chupa-chups A de atrás Eu vou jogar se cair com este Ah, eu também quero Queres jogar com o Grandalhão? Eu quero Ai, eu levo esta mesa hoje à frente Não levo Esta mesa custou-me caro Porque esta mesa não é bem uma mesa É uma cena que parece uma mesa Não mexe mais Não mexe mais Então a minha proposta é Nós jogarmos o jogo do sério Sem palavras Não há cá palavras Não há cá pouca vergonha Não há poucas vergonhas, está bem? É só olharmos um para o outro Ok E jogarmos o jogo do sério Enquanto nos Como direi Deleitamos Desculpem Foi a palavra que me ocorreu Com um Chupa-chups Ok Portanto, eu não sei se vou jogar com o Grandalhão O Grandalhão Mas o Grandalhão O Grandalhão É capaz de ser muito a Grandalhão, não é? Espera Porque como é que se Eu tenho um Grandalhão Tu também tens um Grandalhão, se filho Pensavas que eras só tu maroto O teu Grandalhão Portanto, mas isto implica Isto é capaz de demorar muito tempo de tirar E eu não sei o que é que está aqui dentro São mais Chupa-chups Chupa-chups, faz favor Tenho Chupa-chups Até ser velhinha Não sei, se calhar vamos jogar com o Pequenito Eu posso até ter o Grandalhão aqui Mas eu vou jogar com o Pequenito Portanto, a ideia é Portanto, tu queres Escolhe uma cor Quero o azul Azul Este é verde Isto é verde? Isto é verde Isto é malancia Quer azul Eu disse que quer azul Sabes qual é o azul? Tu não sabes qual é o azul? Percebes mais de Chupa-chups do que eu Espera aí Isto não é azul Isto é verde Isto é verde ou é azul? É verde Não, isto tem azul e verde Vais ver que tem aqui azul também Não, quero o azul Não tens azul Isto é verde Isto é verde Claro que é Isto é azul Isto é azul Isto é azul Não sabes de que é este? Isto é de que? É de cola Sabes mais disto do que eu Claro, eu comia quando era miúda Também, mas já passou mais tempo Agora já não como Então vou comer agora este Watermelon Sendo que o jogo do sério com musiquinha Escolhe uma música E abrir isto Pois é, faz parte do processo Eu vou abrir de forma sensual Eu não sei que tipo de música é que o É que o Marco vai colocar E vamos jogar Eu vou já assim meio abrir isto Está bem? Para não perdermos tempo Ó É não consigo Meio abrir Ok É jogo sujo, não é? Vamos trabalhar nessa base Eu não consigo Está bem Ó, e o meu já está mais ou menos Olha, eu vou Está quase pronto Eu não estou a conseguir Queres que eu abra o teu? Por favor Se isto fosse em televisão E pô, o tu está super O que é que é isto? Não está Tu está super Está mesmo preso O tu está muito preso Pois Eu acho que tens Ah Já esquece esta música, Marco? Eu não sei qual é que é a música com o Marco Capor Eu também não Eu também não Isto fez assim um bocadinho Alcalhas Alcalhas, ótimo Gosto deste processo Eu também Ele prepara-se muito Ele prepara-se Nós também Como estamos a ver de repack Ah, ok Já está meio aberto Está ótimo Eu até há meia hora atrás Não sabia que tínhamos patrocínio Pois Até eu não te disse que era chupa chups Olha Bora, agora que é Bora, agora que é Jogo do sério Com patrocínio chupa chups Em que eu e Sofia Ribeiro Nos vamos degladear Calma, já está Calma Não joges sujo Então É assim Eu nem vou olhar para ti agora Podes pôr a música E se rires perdes É a partir de agora? É a partir de quando a música é começar Então Tu estavas a rir Não, não estava não Estava a jogar Não, não estava Eu queria é ouvir a música Vai Marco, põe a música Calma, calma, calma Oh diabo Espera aí Tu rires de ganhar Não, não, não Só quando começar a música E houver Contacto visual Eye contact Eye contact E não há Ah, outra coisa muito importante Eu não estou a olhar para ti Eu estou a ver Quando estabelecemos Quando estabelecemos O contacto visual Olhos nos olhos Não há cá olhos para não sei onde É sempre olhos nos olhos Ok E sempre Podes fazer o que quiseres com os chups Eu já tenho os meus moves com os chupa chups Eu também faço o que quiseres com os chups Porque tu não tens nada a ver com isso Sim senhor E tu nem ninguém Eu não vou perder isto Põe a música Estou chateado neste momento Bora É isso que é maravilhoso É isso que é maravilhoso Dizeste cabrão Dizeste cabrão Dizeste cabrão É muito desistente Agora vou dizer cabrão Porque isto tem graça O que é que está a acontecer aqui Isto tem graça Até chorei Não, não foi aí Então, foi onde? Tu enfiares-te no estangue E ficaste assim E ficaste assim Foi rápido Mas é minha amiga Foi muito rápido Mas eu não consigo Eu sou fracota Há muito tempo que não comia uma coisa destas Olha Digo-vos uma coisa Está há 60 anos que está igual É o mesmo sabor Já não devem mudar a receita disto Isto faz viajar Não Falta aí o apito Muito perto Para a próxima manda um apito Isto é uma telefone Isto é o teu telefone É tipo alguém que diz Sai daí Sofia, estás em direto Base enquanto há tempo Sofia, base enquanto há tempo Para de dizer porcaria Acabaste de ofender as pessoas Chamaste Cabrão ou Rui Unas E vai estar amanhã no Correio da Manhã já Sofia Ribeiro chama Cabrão ou Rui Unas Opa, olha 5 minutos Bom, estamos quase a acabar esta primeira parte Sofia, calma, isto é só promo Isto é promo Isto é promo Nós temos uma hora de conversa Isto é uma promo Isto é uma promo Temos aqui muitas perguntas que são dirigidas em Patreon.com barra Rui Unas Malta, sejam patronos do Maluco Beleza Põe o Maluco Bastam um euro por mês e estão a apoiar o Maluco Beleza Como assim? Ah, não sabes? Então Conta-me Então, pus esta fotografia tua Em que fizeste a depilação Não faço Sovacal Como é que chamas? Então foi Photoshop Um Photoshop, não sei Eu acho que Por acaso o meu amigo Fotógrafo Foi um fotógrafo amigo meu brasileiro Que fez esta foto O Sérgio Baia Eu acho que ele Ele me deu ali no Photoshop Já, deu aqui Não há nenhuma mulher que tenha isto assim Não há ninguém Há sempre aqui uma manchazinha Há sempre E eu tenho Um pelo outro maroto Bastante Qualquer coisa Mas estás lindíssima Como sempre Sofia Obrigada Não sei o que estava a te fazer rir Neste momento Qual é que é a técnica? Quando olhas para o lado O que é que tu fazes? Vou imaginar ali o Rui Unas Com o chupa-chupa O que é que tu imaginas para Sei lá Tu sabes fazer isso Se eu te pedi para olhares para o lado E rires, consegues? Eu às vezes Eu experimento fazer isso assim É isto? É assim que tu fazes? É tão fácil Carasas Exatamente Eu tenho que fazer para aí umas 10 Não tens nada E só uma é que fica boa Sei lá Depende Depende Do que estás a pensar De qual é a ideia Se é mais sensual Se é mais Aqui estava feliz Estavas feliz Estavas feliz Estavas feliz Eu sinto aqui uma mulher feliz Estou a sentir aqui a felicidade Estava no Rio Estava muito feliz Estavas fixe Então muitas perguntas Muitas mesmo Estavas a contar-me O que é isto de um euro? Ah, então Malta que quer apoiar o projeto Apoia com um euro Ou mais Um euro é um dólar Qual o projeto isto? Isto que chamamos Nós estamos num projeto Chamado Maluco Beleza Eu sou o Rui Unas Não sei se te conheces Eu sei que pertenço a outra tribo Que é a SIC É assim que pertences tu? Sim, eu pertenço a SIC Uma outra tribo Tu pertences à tribo da TVI Nós jamais poderemos estar juntos Nunca mais Nunca mais Nem sei como é que a gente está aqui Não sei Nós estamos a fazer uma coisa muito proibida Isto é um amor proibido Essas nossas famílias Ai meu Deus Essas nossas famílias Sabem-se Duas vidas separadas Separadas Pelo tempo Então Quem apoia o projeto Sim Para além de estar a contribuir De uma forma muito simpática Porque está a despender Um euro da sua vida Por mês Para estar Para apoiar o projeto Pode Fazer perguntas Eu tenho aqui muitas perguntas para ti Portanto Eu vou da mais antiga À mais recente Ok Portanto vamos fazer uma pausa Eu não vi ainda nenhuma pergunta Portanto eu não sei o que é que está aqui Portanto vai ser tudo uma surpresa para mim para ti Vamos lá Ok Vamos a isso Portanto vamos fazer uma pausa nesta Neste disparado Neste disparado Neste disparado Agora começou E pronto Eu vou deitar a criança Exatamente Isto já continua Portanto até já há pessoas que estiveram a ver isto em direto Beijinhos Beijinhos Já destrui micros e tudo Ai meu Deus Tchau 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 Tchau